Técnicos do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, realizam um estudo para diagnosticar a saúde das árvores localizadas na região dos Jardins, em São Paulo. O trabalho, que é realizado em parceria com a Associação de Moradores e a Eletropaulo, busca identificar espécies centenárias que, debilitadas, possam oferecer riscos à população. A conclusão da análise está prevista para janeiro do ano que vem. O galho se confunde com os fios. Cenas como essas são responsáveis por 70% dos casos de falta de energia em dias de chuva na cidade de São Paulo. Com as tempestades, muitas árvores acabam indo parar no chão, levando a fiação elétrica junto. A situação é pior em locais onde elas são grandes e numerosas, como é o caso da região conhecida como Jardins, e que abrange bairros da zona oeste da cidade. Há muita queda de árvores, galhos caindo, árvores interrompendo inclusive o fluxo de pedestres em determinadas ruas sem saídas, árvores caindo sobre a fiação elétrica e causando um transtorno enorme pelo bairro. Para tentar resolver o problema, a Associação de Moradores, Ame Jardins, em parceria com a Eletropaulo e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, está desenvolvendo um estudo que busca avaliar a saúde das árvores e identificar os riscos que elas oferecem de causar danos à população. 2.200 árvores serão analisadas. Esse jacarandá mimoso, por exemplo, corre o risco de tombar. Segundo os técnicos, a raiz sofreu com a construção da calçada. Dá para ver quando realizaram a construção dessa calçada, fizeram alguma intervenção nessa raiz, porque o comportamento dessa árvore seria uma coisa homogênea até o meio dessa calçada. E não tem aqui, está uma calçada reta. Portanto, nós podemos falar que teve alguma poda de raiz aqui dessa árvore. Quando ela não tem a sustentação, ela pode entrar em desequilíbrio e cair. Segundo o engenheiro, o problema pode ser resolvido com uma simples poda do galho inclinado para a rua. Neste outro caso, os técnicos do IPT verificam a existência de fungos e cupins. Eles são os grandes responsáveis pelo enfraquecimento dos troncos. Neste caso, foi encontrado um cupim benéfico, que é positivo. Eles têm um papel importante como o das minhocas, alguns cupins. Encontramos também aqui do lado oposto uma cavidade, um oco aberto. Isso é um sinal delicado, porque já expôs o lenho, tem um buraco dentro da árvore. O trabalho vai virar um relatório que será entregue na prefeitura. O estudo vai indicar, por exemplo, a remoção de árvores ou a simples poda. Mas será apenas uma recomendação. Qualquer intervenção só poderá ser feita com a autorização da prefeitura. Para o ambientalista e fundador da Associação Amigos das Árvores de São Paulo, a preservação das espécies deveria ter prioridade no estudo. As árvores sempre sofreram esse problema da fiação aérea, que acaba prejudicando a saúde delas ao longo de décadas. E hoje muitas delas estão debilitadas justamente por causa dessas podas e intervenções por causa da fiação aérea. Essa fiação deveria ser toda enterrada. A calçada tem que ser do pedestre e da árvore, e não da fiação. O aterramento do fio é muito complexo. Você precisa trabalhar com galerias subterrâneas. Hoje em São Paulo, basicamente, numa rua como essa, não existe galeria subterrânea. Eu teria que estar cortando a sarjeta ou a calçada para enterrar os fios, que eu posso estar causando uma poda de raiz, que é muito mais impactante a árvore do que eu realizar uma poda aérea. Obrigado. Obrigado. Obrigado.